Música Bom bem-vindos em Biba Saludável! Aue nos topicotabaita Kexi Vegan. Sim, hasta Kexi nos portaco ingrediente nan completamente vegetal. Den supermercado nos porraña Kexi Nan Vegan cumpra, pero tá bom passar con nos mes portajanos Kexi completamente vegan. Aue Marixonco de Funky Vegan Kitchen lo bem mostrar nos top a top con nos mes portajanos Kexi Nan Vegan. Música Nostra Aue den Cuxina patraha Kexi Vegan. Aue nos traha dos tipos de Kexi, um de almendra e outro de verdura. Nos potraha Kexi de diferente tipo de semia e nuto. Aue nos usa almendra para um tipo de Kexi Ricota Style, que podemos usar para smerir riva crackers, riva bagels, riva pan, e também podemos llenar lasagna con eles, que é o 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 que é. Kexi Van Vegan ta um ingrediente, ququo ta hobi a part este un gesto, es un tipo de yeast que ta produzí hopi nutrição. Então, ta seque de no forma, cabo anúnica alimentaria de Itsé, cua esta basta chuzón, Outra coisa de moderação, os demais de Nutritional Yeast aqui não estão necessários. O Nutritional Yeast compra na Aruba de duas formas, ele é seco, em forma de flakes, o produto aqui está um pouco salo também e ele está também em forma de pasta, essa aqui está Mermite também, não é conhecida também como Mermite. Essa aqui não está essencial para a árbitra do queixe, pois essa duna é um produto, um sabor autêntico de queixe. Também, um de nós queixe, nós também usamos um produto que se chama Agar Agar. Agar Agar é derivado de um Sealy, que é um Sealy que se atua de forma um Binder Rope Fuerte, que é um Sealy que se atua de forma um gel, mas que é um Binder Rope Fuerte, pois você pode usar um Sealy de uma certa quantidade, o queixe, você pode virar um produto que você pode slice, você pode rasar, você pode smelter, isso é possível. Para nossa primeira receta, nós vamos trazer um Sealy de Almendras Tipo de Ricota. Nós vamos comprar almendras em Té Curru, então, Raw, sem processar, não tostar. Nós vamos colocar água para 8 horas, então, depois, nós vamos cascar. O seguinte dia, nós vamos colocar água, nós vamos cascar full, um para um, e cascar porque está muito bem fácil, se você soar com almendras com um Tiki Baking Soda, sabe que está fácil? Agora eu vou pegar a almendras no seguinte dia, não está mais fácil mesmo. Então, quando nós vamos pegar a almendras, nós vamos pegar um FOOD Processor, junto com um pouco de credo. Então, eu vou usar o que eu gosto de desejar. O que eu gosto de comer, ou o que eu gosto de curva, vou tirar como seasoning. Agora, nós vamos usar Cumin Seeds, que nós vamos tostar um pouco de prome, nós vamos moler junto com um Tiki de azeta de coco, mais ou menos 2 cucharas de azeta de coco, e um Tiki Juicy Lumungi, ou Apple Cider Vinegar, que eu vou usar também. E também não esquecer um Tiki Sal, esse também é o hobby essencial. Música 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 Por usar um pouco de água, cuchara para cuchara, a bacina ajuda a todos os mula fina e fina. Praticamente, a queixa está quase acabada, mas não está bem. Lá que parou de refrigerar, a bacina é por virar um pouco mais firme. Então, essa é a nossa primeira queixa fácil, fácil de almêndar. Nós de dois queixa, temos um chato-cheese style de queixa, com um tic e pica dentro. Nós devemos usar batata e wortel. Nós devemos pêla e verdura não, nós devemos pêla e batata com e wortel. Nós devemos pêla e batata com a água e molinha. Agora, a verdura não acaba de seme, ou não está mole e quando ela fria pouco, nós devemos pêla. Nós devemos pêla. Tem um procedimento ou um blando, um pouco assim também. Nós devemos agregar a verdura, junto com um pouco de água. E tudo o que nós devemos usar como seasoning. E seite para virar um pouco de Dijon Master. Um sprinkle de smoked paprika. Três ou quatro coelho de Nutritional Yeast. Só que a gente faz o sabor de queixa. Se é só, vamos agregar um cuchara chiquita também. E um pouco de chili pepper. Só que está full opcional. Só que está assim. Ah, você gosta de picar? Ah, você tem uma pica? Você tem uma pica? Você tem uma pica de minha queixa. E a batata tem um starch dentro que eu vou processar. Essa vira basta... Como você diz? Glam. Então... Queixa aqui é o chile. Não está aqui. Esta clapa usa. Se você quer usar como um sauce pavo nachos. Ou como pavo mac and cheese. Nós colocamos metade de metade copia de água e herbe. Para nós vamos cozinhar e agar agar. E agar agar é essencial para colocar em queixa mara. Nós vamos com duas cuchara chiquita. Dois teaspoon. Nós vamos abrir um pouco de água. Então, agora é água da herbe. Nós vamos cozinhar por cinco minutos largo. Depois de cinco minutos. Nós vamos agarrar a mistura de batata. Ok, agora é mansa, tá bom caliente de aqueixe. É tá clã, então nós vamos baixar bem sua forma. Nós temos um peda de wax paper. Pô, nem adem. Para ajudar a queixa de sal à fora. Mais tarde. Lega a queixa fria na temperatura de cama. E, depois, não quede em frigideira. Para ir para virar sólido. E aí. 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 Sim, claro, a maneira como você está acostumada a aplicar ricota, você pode usar o queixo aqui para a receita. Tem lasanha, tem pasta, tem pasta, tem wraps, tem wraps também. Ok, então cheddar cheese, my favorite cheese, da lo qual que a mí me gusta usa, tem taco, tem nachos, então tem melte, gratiné, tem oven, deixe-se nos por asiático e vegan cheddar aqui também? Sim, claro, esta queixiguita smelta também, então eu vou pegar no forno, vou pegar nachos com a Anjelica mencionada, vou pegar no pan, depois o burger, eu vou pegar lágrimas. Que a menos não está faltando nada se eu vou pegar over na vegan cheese. Uma outra pergunta, Mari, nós amamos dois tipos de vegan cheese, tem mais maneiras para pegar vegan cheeses? Sim, tem uma outra forma para pegar vegan cheeses, tem gente de todo mundo que está experimentando a loja com para pegar keeses sem o uso de produtos de bestia. Não está bem a ver que não está bem a fermentar a cheeses de uma maneira que a gente vai pegar a loja com um produto que está muito mais autêntico, Então existe um produto de cheese, existe uma proteína que a gente vai pegar a fermentar e deve vir com um produto mais enhanced. Então, a gente espera de um futuro, a gente vai chegar no mercado, que também está a roupa mais fácil, porque a gente vai chegar mais autêntico, traga completamente de plantas, turta plant-based. E no supermercado não está arranhando diferentes vegan cheeses, mas sempre, maneira a minha vida, mais saudável está. E no show, taparraba, viva, saudável está. Mas, bom mês, traga bocos, não from scratch, mais saudável está. E se nós turporam, mira, e queixina aqui, cada um ingrediente não está um ingrediente saudável. Essa aqui está um queixi protein-based, com proteína, uma maneira que normalmente está, e essa aqui está uma starch-based. Pero assim não nos portará mais tipo de queixi protein-based. Quer, man, wow, hope é interessante, mas por bela, me queda totalmente delighted. Mari, um vez mais, danke, para mostrar a nós, e costa diferente, e a maneira que nós por comer plant-based, sem falta nada. Absolutamente, danke. Vamos lá, vamos lá. E no step de uma oficina colôta riba linear parko Bootcamp. Olá, eu sou o Greg, um do Extreme Bootcamp. Eu só queria explicar a vocês um pouco sobre o que o Extreme Bootcamp é todo. O Extreme Bootcamp começou com um amigo chamado Echmon Molina. Ele foi o que começou o Extreme Bootcamp em São Nicolás. E como amigos, nós temos sido por muitos anos, e estamos nos reunindo nessa jornada. O Extreme Bootcamp é para todos os anos. Nós podemos fazer todos os tipos de exercícios, se é para os jovens, se é para os médicos, se é para os jovens, se é para as pessoas de idade. Nós nos balanceamos e ajustamos para todos os anos. O Extreme Bootcamp é algo onde você faz força, você faz força e você faz força para o seu corpo. Se você gostar de se juntar no Extreme Bootcamp, você pode nos encontrar no Línea Park, logo atrás do Saunders Garden. 641-3784 é o meu número de telefone. E você vai ser extremamente motivado e empurrando. E aí Essa aqui está bata turpa e simã. Aqui, sintonizamos. Outros imãs un vez mais. Den nos topi coquen os te beijos cunha vegan. Aiô! Tchau! 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 Tchau!